E aí pessoal, tudo bem com vocês? A receitinha de hoje, meus amores, é especialmente para esse frio que tá fazendo. É um creme de mandioca, super simples, fácil de fazer e fica simplesmente delicioso. Se você quer aprender como se faz, já se inscreve no nosso canal se não for inscrito, ativa o sininho de notificações para não perder nenhuma das nossas novidades e deixe o seu like. Bora lá então para a nossa receitinha? Então, meus amores, o primeiro passo para a nossa receita é cozinhar a mandioca. Eu tenho aqui 1kg de mandioca já cozida, vou deixar aqui reservada um pouquinho para dar uma esfriada. Vou deixar aqui na água do cozimento mesmo que a gente vai utilizar ele. E enquanto isso, pessoal, nós vamos aqui fritar a carne para a gente colocar no nosso creme. Então aqui, pessoal, eu vou adicionar 1 gomo de linguiça calabresa picadinho e 200 gramas de bacon. E vou deixar aqui reservada, ó, até começar a fritar. Aqui não precisa colocar gordura, tá, pessoal? O próprio bacon e a linguiça calabresa soltam gordura. Enquanto, pessoal, os ingredientes lá fritam, a gente vai bater aqui, ó, essa mistura. Vou colocar aqui no nosso liquidificador. A mandioca. E o caldo. Vou bater duas vezes para não forçar muito o liquidificador. Se a água do cozimento for pouca, pessoal, você pode adicionar mais água, tá bom? E vamos bater aqui tudo muito bem. Aqui, pessoal, já bati muito bem. Vou deixar aqui reservado, tá? A gente vai terminar de fritar ali a linguiça calabresa e o bacon para a gente adicionar esse caldo maravilhoso lá na nossa panela, tá bom? Olha que maravilha, pessoal. Já deixei fritar bastante. Então, agora eu vou adicionar aqui, ó, uma cebola picadinha, uma cebola média, tá, pessoal? E vou adicionar também três dentes de alho amassados, tá? Vou deixar refogar aqui mais um pouquinho. O cheiro, gente, simplesmente maravilhoso. Maravilha, pessoal. Já deixei tudo dourar muito bem. Então, agora eu vou acrescentar aqui, ó, o creme de mandioca. Vamos misturar tudo muito bem. Agora, meus amores, nós vamos adicionar os temperos. Vou colocar aqui, ó, uma pitadinha de pimenta calabresa. Colocando pimenta calabresa, pessoal, porque aqui é só eu e meu marido, a gente gosta de pimenta. Mas, se a sua casa tiver alguém que não gostar, tá bom? É só não colocar. Colocar também uma pitadinha de açafrão. Os temperos aqui são de todo a gosto. O açafrão vai dar uma cor bem legal aqui no nosso creme de mandioca. Vou adicionar a pimenta do reino. E sal a gosto. Pessoal, pra esse frio, não tem receita melhor. Além de ser muito fácil e rápido de fazer, como vocês viram, fica delicioso e vai aquecer todo mundo aí nesse frio. Pessoal, vou deixar esse creme maravilhoso aqui ferver um pouquinho, tá? Daqui a pouco eu volto pra mostrar o resultado pra vocês. Meus amores, olha que caldo maravilhoso, gente. Que creme lindo. Aqui eu tenho, pessoal, salsinha e cebolinha, tá? Ela tá assim porque eu congelo, tá, gente? É uma forma de conservar, tá? Pra não ter desperdício. E ela vai ter... vai dar o sabor do mesmo jeito, tá bom? Então, vamos adicionar aqui. Vamos desligar o nosso fogo. E vamos montar o nosso prato com esse creme maravilhoso. Então, aqui, pessoal, ó. Vou mostrar pra vocês uma sugestão de consumo. Essa maravilha de creme de mandioca. Pessoal, pra esse frio, gente, não tem nada melhor. Bom demais! Olha, queijinho mussarela ralado a gosto. Tudo de bom. Olha só, pessoal, que maravilha de creme, gente. Super cremoso. Olha o queijo, tá? Derretendo. Gente, muito bom. Meus amores, que delícia. Gente, que creme maravilhoso. Super cremoso, bem temperado, perfeito. Pessoal, olha só. Com uma torradinha, que coisa maravilhosa que fica. Então, meus amores, essa foi a nossa receitinha espetacular de hoje. Espero que tenham gostado. E se gostaram, se inscrevam aí no nosso canal. Ative o sininho de notificações. Pra não perder nenhuma das nossas novidades. E deixe o seu like. Beijos e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti